Oi gente, tudo bem com vocês? Muito prazer. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje eu trouxe novamente aqui para vocês a minha mãe, como vocês gostam muito, né? Fala pessoal. Oi pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Isabel, a mãe do Lucas. É com muito prazer que eu volto a apresentar junto com ele. Então gente, eu vou deixar aqui na descrição o link do meu Instagram. Por favor, vá lá e me segue, arroba smrdolucas. A minha meta lá é chegar a 10 mil seguidores e eu conto com o apoio de todos vocês. Tá gente, e antes de mais nada, no vídeo de hoje eu gostaria de fazer um agradecimento especial a duas pessoas, tá? Que sempre tem estado comigo desde o começo, sempre tem me dado muito apoio, muito suporte. E assim, eu acredito que se não fosse Deus primeiramente e depois essas duas pessoas, esse canal não estaria onde está hoje. Talvez eu nem estaria aqui, né? E depois a vocês também. Mas primeiramente, a senhora, mãe, muito obrigado, tá? Que Deus abençoe a senhora. Eu fico muito grato com tudo que a senhora tem feito por mim. Amém. Com todo o apoio que a senhora tem me dado desde o começo, pelo incentivo. Amém. A minha alegria é ver você alegre também. Muito obrigado também por ter me feito o homem que eu sou hoje. Amém. Graças a Deus, com muito esforço, com muita luta. Verdade. Muita batalha. Isso é verdade. A senhora sempre, né? Desde cedo. Nunca, nunca deixou faltar nada pra gente. Glória a Deus. Todo o trabalho que a senhora teve. Pra quem não sabe, porque quase ninguém sabe, a minha mãe criou eu e minhas duas irmãs praticamente sozinhas e Deus. E assim, gente, se eu tenho uma pessoa que agradecer por ser quem eu sou e por estar onde eu estou, primeiramente a Deus e depois a senhora. Amém. Muito obrigado mesmo, viu mãe? De coração. Eu amo muito a senhora. Amém, meu filho. Eu também te amo. Graças a Deus por tudo, né? Pode ter certeza que eu vou continuar esforçando, dando o meu melhor pra poder trazer muita alegria pra senhora. Amém. Graças a Deus. Amém. Mas você também é um bom filho, né? Graças a Deus. Só tem que agradecer. Eu queria fazer isso pra todo mundo ver que a senhora sabe que não é falsidade nem nada. Eu sei, com certeza. A senhora sabe o quanto eu amo a senhora e o quanto eu sou muito grato a senhora por tudo, toda a ajuda que a senhora tem me dado, por tudo que a senhora tem feito por mim. Então, diante de todo mundo e mesmo fora, fora das câmeras, meu, muito obrigado a senhora. Quero que a senhora saiba que eu sou muito grato a senhora. Muito obrigado mesmo, viu? De coração. Amém. Amém. Fico muito feliz por isso. Fico feliz por isso. Graças a Deus, né? A Deus que é digno de toda honra, de toda glória, né? Se sou a mãe, né? Que ele acha que eu sou. Graças a Deus que tem me capacitado, tem me sustentado pra que a gente pudesse estar, né? Aqui hoje, nesse momento, né? Que eu posso dizer até que nos ajudou o Senhor. Amém. E no vídeo de hoje, gente, eu trouxe aqui, né? Pra gente poder comer, temos aqui algumas variedades de pastel. Tem de queijo, né, mãe? De frango. Queijo, frango com mussarela, Nutella e os quibes recheados. Com mussarela também, muito queijo. Nós vamos comer muito bem. Então, gente, sem mais enrolação, vamos comer. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, por esse alimento. Que o Senhor, meu Deus, nunca nos deixe faltar, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bora comer? Fica à vontade. Aqui, gente, eu vou beber aqui um refrigerante de citros, tá? Minha mãe vai beber um suquinho de uva, que ela gosta. Então, bora, mãe. Pode ficar à vontade. Esse calor tá ótimo de alazinho. Nossa, gente, aqui tá muito calor. Misericórdia. Vamos aproveitando o calor, vamos comer o pastel de queijo, bem quentinho, né? Bora. Qual que é o de queijo é o primeiro, né? Não, é esse. Esse? Eu, mais coradinho. Tá bem crocante, ó. Hum. Nossa, mas tem queijo aqui, até falar que chega, né? Hum. Nossa, olha aqui, tá até pesado. Foi eu que recheei. Nossa, foi muito bom, né? Você vai fazer? Hum, muito bom. Olha. Tá maravilhoso. Muito bom, né, mãe? Ficou do jeitinho que eu queria. Muito bom. Acabou que eu agradeci a senhora e esqueci. Da outra pessoa. É. Quem é a outra pessoa? Fala pro pessoal. Alô, Rani. Amor, obrigado, tá? De coração por tudo que você tem feito. por todo o apoio, por todo o carinho, por ser essa namorada dedicada e, assim, como é que eu posso te dizer? É, como é que é a palavra? Eu esqueci. Carinhosa aí. Ela é uma menina inteligente. Não, mãe, não é isso não, é. Como é que é? Nossa, fugiu da cabeça. Fugiu, mas ela sabe tudo que você sente. Você tem expressado isso pra ela. Não preocupa, não. Por ser essa namorada carinhosa e paciente que você é, muito obrigado mesmo, tá? Eu te amo muito e saiba que você é muito especial pra mim e pra minha mãe também, pra todos aqui de casa. Então, amor, muito obrigado, tá? A palavra chave, viu, Lohan? Paciente. Verdade, porque ele não soa fácil, não, viu, gente? Tô gostoso, mano. Vou provar esse quibe. Olha esse aí. Olha. Tem tanto queijo que serve até pra fora. Nu. Ó. Esse. Esse ficou. Papi. Esse. 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 É muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Tá quente, né? Muito quente. Falou. Bom demais. Esse aqui é o de frango. Frango com sal, né? Nossa, pastor, ficou muito bom. Ficou bom, mano. Ficou da hora. Ó. Vai queijo em tudo hoje. É muito bom, hein? O quibi tá muito bom. Só que a gente não come mais que um, né? Que sustenta, né? O quibi sustenta. Eu como. Com boquinha nervosa. A boca foi feita pra comer. Lembrando que ainda tem um pastel com recheio de Nutella, né? Deve deixar por último, né? Pois é. Sobremisa. Uhum. Bem, vou comer um de frango também. Vou comer um de frango. De frango? Isso aqui é frango com mussarela e azeitona, né? Uhum. Muito bom, gente. Crocante, né? Ó, abião. Nossa, que delícia, né? Muito bom, né? Muito bom, né? Hum. Bom demais. mais nossa o que? tá forte hein só sabe né e está muito bom ficou bem temperadinho é isso que eu estou pensando aqui porque eu comi e estava ótimo está muito bom suco de uva também tá? tá bom? muito gostoso não satisfeita? satisfeita vou deixar para comer só um pastel de nutella porque despedi com uma coisa doce mas já estou satisfeita então vamos comer um de nutella para encerrar porque é esse aqui você não perde tempo né? com certeza hum obrigada de nada ficou chique né? felicidade vai hum ó estão vendo seus olhos até brilhando comer pastel de nutella que delícia igual criança ó bonita ela ela é ela ela é não Se fosse pra comprar um pastel desse Mas comprou Não fala assim Se a gente fosse Pagar um pastel desse Com esse tanto de recheio Ia ser uns 5 reais Ou mais Muito bom Também com esse tanto de Nutella Que você colocou aqui Tem que ficar bom Tem obrigação de estar bom Está escorrendo É pra deixar Aí você pôs muito Foi mesmo Ficar bem recheado Muito bom Ficou maravilhoso Maravilhoso Ficou top Como sempre Você é bem esperto Já terminou Já comeu até Nutella até na testa Não Suco de uva Muito bom Bom meus amigos Muito obrigado Por vocês terem assistido Até aqui Por favor Não se esqueça De deixar o seu like Se inscrever no canal E por favor Compartilha o vídeo Para o nosso canal Continuar crescendo Gostou do vídeo Muito Gostei sim Tudo Muito bom Eu vejo vocês No próximo vídeo Tchau gente Fica com Deus Um abraço Tchau pessoal Tchau Tchau Tchau